Programa VIP, oferecimento STR ar-condicionado, o clima quem faz é você! Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet, venha viver esta emoção! Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde, óculos bambu, a cara do Brasil! Origami Buffet, parabéns pra você! É no Origami Buffet, 36274080 e Unimed Guiabá. Fumar tem um sabor indigesto para a saúde, cuide-se! Olá, boa tarde, sexta-feira, que maravilha! Todo mundo animado pro final de semana, não é mesmo? Bom gente, no programa VIP de hoje, vamos conferir um evento na TOTOS. A TOTOS é a maior empresa brasileira de software aqui no Brasil e considerada uma das 10 maiores empresas de software do mundo. Olha só que legal! A gente vai conferir um evento que eu mesma vou mostrar pra vocês, que foi o lançamento do Fluig, uma nova plataforma que a gente fica sabendo mais da matéria. E agora eu estou com o Rodrigo Casetta, ele é vice-presidente da TOTOS. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente da TOTOS no contexto mundial, como é que ela está posicionada? Bem, Mirelia, a TOTOS está entre as 10 maiores empresas de software de gestão do mundo. Então, é uma empresa brasileira, mas é uma empresa que já tem um porte muito relevante e aparece nos principais rankings mundiais desse setor. Que é um orgulho pra todos nós, né? Especialmente pelo fato de ser uma empresa genuinamente brasileira. Dentro do Brasil, nós temos a liderança de mercado, somos a maior empresa brasileira de software de gestão. Então, lideramos isso e isso também nos traz um enorme desafio. O líder tem sempre o desafio de manter esse posicionamento, de preservar essa liderança e é isso que nos move nesse momento. E como é que está a TOTOS no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre? Como é que é a atuação delas? Bem, a TOTOS tem um modelo de distribuição que abrange todo o território nacional. Existem regiões do Brasil que são regiões já muito maduras no uso de software e são regiões que acabam naturalmente crescendo um pouco menos. Regiões como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, um pouco da região Nordeste, são regiões em que a gente ainda observa uma grande oportunidade de crescimento. Muitas empresas estão se movendo só agora para esse desafio de informatizar os seus negócios, de ganhar eficiência. E para uma empresa ganhar eficiência, ganhar produtividade, ela precisa de software. Então, essas regiões acabam sendo regiões muito estratégicas para a gente. A região do Mato Grosso, por exemplo, é muito estratégica. A gente visualiza nos próximos cinco anos muito crescimento. A gente já vem observando um bom crescimento nos últimos anos, mas a gente projeta ótimos resultados aqui. Muito movidos pelo agronegócio e a TOTOS está muito bem posicionada no agronegócio. Nós temos muitos produtos de software e serviços para o setor. E a gente entende que essa combinação de a gente ter um canal forte local, nós temos uma franquia muito forte aqui, combinado com as nossas ofertas para o agronegócio. E com o crescimento da região, isso vai nos trazer ótimos resultados. Essa é a nossa confiança. No caso, então, do Mato Grosso, você diria que é movido principalmente por esse agronegócio? Na verdade, o agronegócio, a gente não pode olhar isoladamente esse setor. No entorno do setor de agronegócio, tem uma série de outros setores que são igualmente importantes e que nós também estamos posicionados. Exemplo, setor de logística, distribuição e logística. Nós temos muitos produtos para esse setor e a gente sabe que isso é absolutamente essencial até como parte de toda a cadeia de valor do agronegócio. Então, no entorno do agronegócio surgem varejos, surgem outras empresas e para todas elas nós temos algum tipo de produto. A TOTOS tem 10 segmentos de atuação. Para cada um desses, agronegócio é um deles, varejo é outro, distribuição e logística é um outro segmento. Então, para cada um desses 10 segmentos nós temos produtos muito especializados para atender as necessidades dos nossos clientes. Acabar com processos demorados, fluxos difíceis, burocracia e informações perdidas em intermináveis trocas de e-mails. Centralizar todos os sistemas que estão espalhados pela empresa. Conhecer profundamente seus colaboradores, fornecedores e clientes. E manter uma comunicação perfeita com todos. Reginaldo Rodrigues, ele é gerente do grupo Usinas Itamaraty e é parceiro da TOTOS há muito tempo já, né Reginaldo? Perfeito. Nós temos uma parceria de em torno de quase 15 anos. Nós somos o interior do estado. Temos aí uma prestação de excelência vinda pela TOTOS Cuiabá principalmente. E o nosso relacionamento se estende a tudo que vem de tecnologia. Que ela propicia e que realmente nos atende em torno da nossa lavoura, em torno da nossa necessidade administrativa e do nosso negócio. Que o nosso core hoje é cana-de-açúcar. Fluig é uma plataforma de gestão de processos, documentos e identidades em uma interface de comunicação colaborativa. Com o Fluig, os processos internos podem ser totalmente automatizados para workflows online. É uma tecnologia que torna sua empresa mais produtiva, porque garante mais fluidez no dia a dia. Ainda é possível garantir exigências de compliance e certificações. E mapear toda a cadeia de negócio para identificar problemas em sua operação. Estabelece também uma comunicação cada vez melhor entre todos os públicos, internos ou externos, com acessos controlados, permitindo o gerenciamento de todas as informações. E o compartilhamento via web, com uma gestão única de fluxos. Alexandre Carvalho, ele é gerente de tecnologia e informação do Grupo Bom Futuro. Alexandre, conta um pouquinho pra gente dessa parceria entre a Bom Futuro e a TOTUS. Bom, a gente já é parceiro desde 2002 com os produtos da RM. E com a aquisição da RM pela TOTUS, a gente estendeu ainda essa parceria com os novos produtos, a nova quantidade de produtos da TOTUS. E nós implantamos o RP Proteus, já desde 2009, 2010. Então já estamos aí há quase 5 anos com o produto Proteus na empresa, já bem estabilizado. Já estamos extraindo todas as informações necessárias para a empresa. E com um bom relacionamento junto à TOTUS Mato Grosso. Você diria que vocês estão satisfeitos com estes produtos? Porque vocês são uma das empresas que mais utilizam das ferramentas que a TOTUS oferece. Olha, como qualquer empresa, problemas a gente sempre tem e estamos trabalhando sempre para resolvê-los. Mas hoje o produto da TOTUS mais nos dá retornos positivos do que negativos, com certeza. Fluig é a plataforma que gerencia processos, integrando todos os sistemas que a sua empresa já utiliza hoje. Identidade, só que na era digital. Fluig traz a solução para que você conheça todos que podem fazer a sua empresa crescer. Com um login único por usuário para todos os sistemas internos, é possível fazer a gestão centralizada de sistemas usados na empresa. Com controle e aprovação de acessos via workflows dos envolvidos, segmentado por grupos, áreas e funções. No Fluig, esse recurso acontece em nuvem pública ou privada, de acordo com a necessidade do negócio. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já! Vamos ser, é verdade! Vamos para um momento que você sorriu. Por ter vivido tanta emoção. Vamos escutar de novo. Aço daquela outra galera saindo o chão. Todos brigados, Jogue suas mãos pro ar. Vamos lá! Vamos viver o momento inesquecível Todos ligados, joguem suas mãos no ar Vamos viver o momento Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Vamos viver o momento inesquecível Estamos de volta e o VIP de hoje está falando sobre tecnologia A TOTOS é a maior empresa de software do Brasil E uma das 10 maiores empresas de software do mundo A gente continua conferindo o evento que lançou o Fluig Uma nova plataforma que eu mesmo mostro para vocês A Ellen Cavalcante é gerente do grupo Agro Amazônia Ellen, conta um pouquinho para a gente como é essa relação com a TOTOS Então, nossa relação com a TOTOS é bem antiga Tem 17 anos que nós somos parceiros Nós iniciamos esse trabalho com um simples ERP E hoje nós já temos vários outros produtos da própria TOTOS Rodando na empresa Você diria que isso facilitou bastante a vida da empresa A questão de gestão mesmo, né? Assim, Mirelle O software não é só um sistema, né? Tem todo um processo envolvido Existe toda uma mudança de cultura E isso tudo através do próprio produto Você acaba mudando a empresa também Porque você acaba tendo que se adaptar Às melhores práticas de mercado E o software te ajuda muito a fazer isso Outro recurso da plataforma é o Identity Graph Uma interface de busca natural Onde você vai descobrir as habilidades Experiência profissional e acadêmica Idiomas e outros talentos de seus funcionários, fornecedores e clientes E para contribuir com a Identity Graph Mais de 350 aplicativos já são integrados ao Fluig Agora que você conhece os envolvidos com a sua empresa É hora de aperfeiçoar processos de negócios já existentes Com workflows estruturados Com Fluig, pedidos, solicitações e requisições em formulários eletrônicos Substituem papéis e são diretamente vinculados ao processo O foco da gestão sai das funções e migra para os processos Tudo isso integrado com a gestão de documentos Que é fundamental para uma empresa Fluig faz com que seu armazenamento Controle de versões, compartilhamentos, atualizações Busca e recuperações Aconteçam de forma ágil e segura Fluig melhora processos e gestão de contratos Aprovações de compras e crédito Solicitação de despesas e compras Gerenciamento de contratações Aprovação de treinamentos Implantação de inovações do negócio Planos de ação Auditorias TI E muito mais Estou com o João Kel Magalhães Ele é CEO da TOTOS João Kel, conta um pouquinho para a gente Da atuação da TOTOS no Mato Grosso Quantos clientes vocês atendem Quais são as principais áreas Mirela, então Esse ano a TOTOS Mato Grosso Ela faz 24 anos aqui no mercado Onde a gente atende Mato Grosso Aqui é a nossa matriz Atendemos o mercado de Rondônia Temos uma filial em Porto Velho E também o mercado do Acre Onde a gente tem uma operação em Rio Branco Então estamos há 24 anos São aproximadamente 320 clientes De diversos ramos de atividade Onde a gente tem um foco Muito especial ao agronegócio Ao agribusiness E é onde inclusive A TOTOS Mato Grosso Junto com a TOTOS São Paulo Desenvolvemos uma ferramenta 100% integrada Que controla desde o planejamento Ao plantio Até a comercialização Da lavoura Hoje nós estamos conferindo O lançamento do Fluig Que é uma plataforma nova Queria que você contasse um pouquinho Para a gente sobre essa plataforma O que ela consiste O que ela vai facilitar A vida da empresa Então A gente sempre busca inovar Buscar ferramenta de alta tecnologia Para apoiar a gestão De nossos clientes E o Fluig É uma ferramenta Tecnológica Ele roda na nuvem Onde ele tem São sete funcionalidades Imagina você Você tem sua rede social Você tem a senha do seu banco Você tem que entrar no seu sistema Imagina que coisa boa Você entrar Digitar uma senha só E autenticar Todos os seus acessos Que você tem Então Isso é uma das funcionalidades Do Fluig Aí tem a parte de BPM Tem a parte de A parte social A parte de documento Todos os documentos Da empresa Alguém precisar De algum processo Algum documento Ele consegue Visualizar E enxergar Simultaneamente Na hora Uma plataforma Então ou seja Não precisa Uma empresa Ser cliente TOTS Ela pode ter Qualquer RP Ela pode implantar O Fluig Ou seja Ele junta Até o próprio software Que a empresa Já utiliza Ele faz esse Como que eu posso dizer Ele casa Esses softwares É isso? Isso Ele integra tudo E busca A informação precisa Que você Está solicitando Sem ter que tirar um relatório Juntar com outro Somar com outro Você através dele Você cria Uma visão única De todo o sistema Na sua empresa E quais são os Cases de sucesso Porque eu sei Que a Grandene É uma marca Nós sabemos Uma das maiores Marcas de calçados Do país E ela utiliza Essa ferramenta Essa plataforma Que é o Fluig Isso é um case De sucesso De você? A Grandene É um grande case De sucesso Como a gente tem Construtora Agora localmente Aqui hoje O Grupo O Pemal Está em implantação E tem mais outros Cinco clientes A GGF Que é uma empresa De Lucas do Rio Verde Uma grande empresa De agronegócio Também já vai começar O projeto de implantação E tem outras Que eu não posso Citar o nome Mas a gente está Com cinco projetos Ao mesmo tempo Fazendo a implantação E tudo em implantação Remota Tudo O analista Não precisa estar lá Presencialmente É tudo remotamente Direto da Nossa matriz De São Paulo Eu gostaria De dizer Para todo empresário Que não tem TOTOS Procure conhecer A TOTOS Conheça um sistema De portabilidade Um grande IRP Hoje Para a sua empresa Crescer Você tem que ter Uma grande gestão Você tem que ter Uma gestão De alto nível Então Conheça Conheça a TOTOS Olha Para saber mais Sobre a TOTOS É só ligar Para esse telefone Que está aparecendo Na sua tela Que o pessoal Lá tira todas As suas dúvidas E mostra tudinho De serviço Que eles oferecem Bom O programa VIP De hoje Já está ficando Por aqui Mas antes Gente Eu queria Em nome de todos Da nossa equipe Agradecer Porque hoje O programa Completa 16 anos E é com a gente E é com muita alegria Que a gente comemora Peça toda Bom Deixa eu correr Para o salão Me arrumar Tem que estar bonita Um beijo grande Para você Domingo A gente se vê No especial De domingo Às 9 horas Da manhã Eu espero Por você Até lá Tchau Tchau Programa VIP O mar tem um sabor Indigesto Para a saúde Cuide-se Tchau Tchau